Olá meus luxos de Paris, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que o Natal aqui nos Estados Unidos começou bem mais cedo Nesta loja aqui, Roblob, amo esta loja Vem comigo que eu não sou blogueira, mas eu sou a amostrada Vem! Então meus amores, sábado ensolarado, parece que todo mundo vem às compras aqui Estacionamento lotado e eu vou levar vocês comigo nesta loja maravilhosa Roblob, bom! Então meus amores, para você que não me conhece, eu sou a Ed Clare Wright Moro aqui nos Estados Unidos e compartilho minha rotina, minha vida e tudo o que vocês me pedem Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as compras de Natal, gente É antecipada, porque aqui ó, desde agosto que esta loja está decorada Anteriormente estava com 40% e agora 50% de risco em todas as mercadorias Vem comigo! Olha que coisa linda, gente Devagarzinho para vocês olharem Vamos ver um precinho, umas 50% Tem um precinho aqui ó, R$ 8,99, 50% só paga metade É sobre isso, e assim ó, você escolhe a cor, se é branco, se é dourado, se é prateado, se é rosa, se é vermelho, se é preto, aqui tem para todos os gostos e todas as cores, tudo aqui 50% de desconto Então meus amores, a loja é enorme, né? E eles amam o Natal, gente, mas mesmo assim está muito longe de chegar o Natal E tudo está com 50% de desconto, as árvores Olha só, olha só um exemplo, essa daqui ó, de R$ 139,00 por 69,00 Então, gente, olha os enfeites, tudo 50% e cada corredor aqui da loja tem uma cor diferente Porque aqui, você decora a sua árvore de Natal da cor que você quiser Tem para todos os tamanhos, todos os gostos Todas as cores, é incrível isso Isso aí para colocar embaixo da árvore de Natal Legal Olha só Olha só Mais árvores de Natal, gente do céu Para todos os gostos Todas as cores Eu amo isso Olha só, gente, que legal Ai, eu fico encantada, gente São vários corredores Eles levam muito a sério, olha só Sempre é colocar nos jardins, ó Enfiar na frente da casa Ai, gente Eu enlouqueço Ai 50% Gente, ó Every Prices Ai, eu tava procurando Ai, que lindo esse sim Eu tava, estava procurando, é, presépio Ai, esse aqui tem Achei Olha aqui, gente, esse presépio, que lindo Olha o preço dele, ó 89,99 Fica pela metade do preço Fica por 50% Ai, que amores Hum, que lindos Eu adoro, gente Sou suspeita demais para falar Eu amo Natal Eu amo a decoração do Natal Eu amo decorar tudo Ai, que lindos Então, meus amores Ai, isso aqui me encanta, né Olha só, que lindo Deixa eu olhar o preço Deixa eu olhar o preço aqui 39, é muito pesado Porque isso é do bonde Olha este aqui Ele acende, ó Um baleiro, ó Que legal, né, gente Tem o grande também dourado Olha Essas arvorezinhas também Elas acendem Gente, ó Aqui, ó Tipo, a televisão É do bonde Aí tem os bem pequenininhos, ó Os pequenininhos são R$ 4,99 Sai R$ 2,50 Muito linda, né, gente? Nossa Eu fico encantado Isso, gente Muito tempo, né, que já está decorada hoje Então, algumas prateleiras já estão começando a ficar vazias Vai, Merry Christmas Vai, Merry Christmas Merry Christmas Praquinhas Não tem nenhuma lima da cor que eu quero e preciso Ai, que lindas Aqui tá essas aqui 3 dólares As brancas Tem brancas e vermelha Ai, eu gostei desse Merry Christmas aqui Eu acho que eu vou pegar ele Aqui ele lá em cima, gente, ó Lindo, né, gente? Tudo maravilhoso Ai, gente Olha os presépios Que lindos Ai Dá vontade da pessoa comprar é tudo, né, gente? Mas tem que trabalhar bastante E tem corredores empilhados de mercadoria, ó Empilhados Ai, não entra A loja tá lotada de mercadoria, ó Ai, que bonzinho Que bonitinho esses três anjinhos, ó Ó, a quantidade de mercadoria ainda pra eles Fazerem a reposição Eles amam o Natal, gente Eles amam E não é só essa loja não, gente Todas as lojas A maioria das lojas estão assim Nossa Essa hora de Natal aqui é a minha casa Deixa eu olhar pra lá 40, 20 dólares Olha só Mercurismo, Mercurismo, Mercurismo É toda a loja É imensa, gente É imensa Gente do céu Eu sou muito ansiosa Cheguei em casa Tomei banho Troquei de roupa E já abri tudo, 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 tudo Tenho até vergonha de mostrar a nota fiscal pra vocês Gente, olha Então, estas cores aqui Serão a base da minha decoração de Natal deste ano O ano passado eu mostrei pra vocês Mas não mostrei o passo a passo Este ano eu convido vocês, meu luxo, pra me acompanharem Na hora da decoração Eu vou mostrar tudo pra vocês Então, meus amores Isso aqui é os meus armários Eu tô começando a descer as coisas Pra começar a organizar a decoração Daqui de casa O ano passado As cores foram essas, ó Esse rosa Dourado e prateado E este ano eu quero acrescentar A cor Tiffany Eu acredito que vai ficar linda E meus luxos E então meus luxos de Paris É esta cor aqui que eu quero acrescentar Na minha decoração deste ano Então eu comprei Olha tudo isso, gente As bolas maiores As bolas menores As bolas menorezinhas Ainda tem menorezinhas E assim vai, ó Tudo com esse Tiffany Fita Tiffany Balões Aqui é pra colocar na mesa, né Tem o branco e o rosinha Os jogos americanos Jogos americanos Tem flores Tiffany Rosa Ai que amor, gente Olha São dois, bem gigante, ó Eu e o Scott A menininha Olha, gente É, as mantas pra pôr no sofá Mais, ó Mais Aqui já comprei outra loja chamada Ros Também as menores Aqui é pra forrar embaixo da árvore Aquela manta bem grande pra colocar embaixo da árvore A loja é que linda que ela está Ai, deixa eu mostrar pra vocês o valor dela O valor dela O ano passado Eu acredito que é Essa máquina Uma mão Mas tá presta, tá difícil Tá aqui, ó Ó, o ano passado ela custava, acho que 36 É, e agora eu comprei por 24 99 Então tá tudo mais em conta Mais bolas Pétalas Então eu comprei tudo isso aqui E ainda tem mais, minha gente Sou muito consumista Tem mais lá em cima Lá fora na garagem Porque depois eu vou descer Toda a minha decoração Do ano passado E trazer pra aqui Aqui, ó Eu já comecei, ó A decoração Esse Presépio foi a Maria Eduarda Minha filhota que me deu Eu vou colocar as luzinhas aqui Aqui também Mas não tá pronto Eu só tô começando, né, gente? E vocês vão me acompanhar Porque eu acredito que vai ficar tudo Em todo canto Nessa casa Vai ter Papai Noel Ai, eu sou muito ansiosa, gente É sobre isso Eu não vou mostrar os preços de tudo Pra vocês Porque vocês vão me chamar de consumista Porque eu gastei demais As florzinhas, ó, gente, ó Dessa cor Eu comprei nessa cor Eu comprei na cor rosa também Muitas fitas Aqui a roda Sai, rosinha Aqui, ó A flor na cor rosa Tá aqui dentro Que não quer sair E a verde Gente Muita coisa linda Estou Aqui, mas tem uma flor linda Que eu quero mostrar Ah, deixa eu mostrar o preço aqui, ó Essas bolinhas aqui Cinco Que garota 3,99, né? Com as flores Tiffany's Essas flores que eu achei lindas Sai, florzinha Sai Olha só, gente Que coisa linda Então, ano passado Ela tem muito dourado E prateado E esse ano vai ter o Tiffany também Meu Deus Pega direito E de Cléa Essa aqui 10,99 com 3, né? Aí também comprei todas as almofadas Na cor verdinho e rosinha Ou seja, vou acrescentar um verde na decoração Eu acredito que vai dar um up, olha As folhagens Aí comprei muitas flores bonitas Também aqui, ó, gente Que coisa linda Olha só como eu sou, meus amores Buete, né? Eu comprei tudo na Roblob Ó, essas aqui, essas flores Elas estavam com 50% de desconto Aliás, tudo, né? Se o valor aqui está Ó, 7,99 8 aqui que saiu por 4 Saiu por 4 dólares Nossa, tudo muito linda, gente Estou babando Gente, olha, o ano passado Era somente rosa, dourado e prata E esse ano eu vou acrescentar Esta cor maravilhosa, né? A cor Tiffany Que eu acredito que vai dar um up Na minha decoração Confesso que eu já estou louca Para fazer vermelho Eu tinha vermelho, aí mudei para rosa, prata e dourado Mas próximo ano, possivelmente Eu farei vermelho novamente Então, meus amores, meus luxos de Paris E se vocês gostaram desse vídeo Ó, me dá um like Um like luxo Não custa nada, gente Me dá uma focinha aí, me ajuda Também gostaria muito, muito, muito De agradecer a todos vocês Pelos nossos 2 mil inscritos Na verdade, estamos a mais de 2 mil inscritos Graças a Deus E a vocês, muito obrigada, meus luxos Nós somos demais, né? Então, se você não é inscrito nesse canal Se inscreve no canal Me dá um like Porque aqui eu já estou em clima de Natal Olha só, gente A minha Dama de Ferro Como é que já está? É sobre isso Porque nós somos o quê? Um luxo de Paris É nós, meus luxos É nós Então é Natal Festa Cristã Festa Cristã Festa Cristã